Amém? Mateus capítulo 11, o verso 28 Vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo, aprende-vos de mim, que sou manso e humilde de coração E encontrei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Amém? Podem assentar, fechar a sua Bíblia, ficar a dispensação do Senhor Porque Deus nesta noite, através da palavra, falará nos corações Aleluia! Meus queridos irmãos, aqui amados, nós temos um convite Acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus Nós vemos aqui que é um convite de Jesus para todos E esse convite de igreja é universal É para todos, todos que têm ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas Meus queridos irmãos, a missão de Jesus nesta terra foi salvar o pecador arrependido E ainda levar para o céu Nós temos a palavra do Senhor e entendemos pela ajuda do Espírito Santo Que aqui é um chamado, meus irmãos Aqui é um convite para todos que estais cansados Para todos que estais oprimidos, Jesus Cristo o aliviará A missão de Jesus Cristo é alivar o pecador arrependido É te dar descanso, meu irmão É para curar as enfermidades E esse convite, aqueles que ouviram essa palavra E aceitaram esse convite E foram até o Mestre Jesus Cristo Alcançam o milagre Alcançam o cura Alcançam a libertação Porque Jesus, quando Ele convida Quando Ele chama Ele te chama para te converter Ele chama para te libertar Ele chama para te salvar E te dar vitória É o convite do Senhor nesta noite Aleluia Meus queridos irmãos Jesus Cristo quer salvar Preste atenção para você não perder o foco da mensagem Jesus Cristo quer salvar Salvar quem? Todos cansados Quantas pessoas, meus irmãos Cansados Pelo vício Cansados Pelo julgo pesado Um julgo de Satanás Um julgo terrível Na vida dele Mas Jesus Cristo não tem prazer nessas vidas Que está cansada Jesus Cristo não tem prazer nessas vidas Que está debaixo de um julgo pesado Julgo do vício Julgo do pecado Julgo da destruição Jesus não tem prazer nesta vida Porque Jesus está falando através da palavra Vinde a mim Aleluia Todos está descansado Desanimado Acomodado Estacionado Distanciado Distanciado da presença dele Jesus está chamando Jesus através desta palavra Ele está fazendo um convite universal E é para todos Que tem ouvido Para ouvir este convite E não rejeita, meu irmão Não rejeita, meu irmão Não rejeita esta oportunidade Jesus está dando mais uma oportunidade Para o ser humano De se libertar Conheceis-nos a verdade Conheceis-nos a verdade E a verdade A verdade Vos libertará E a verdade é Jesus Ele mesmo diz Eu sou a verdade Eu sou o libertador E fora de mim Não há salvação Jesus, meus queridos irmãos Por que fala tanto de Jesus? Porque foi nessa época Em que o mundo está envolvido Com as festas mundanas Com as festas da carne O mundo está envolvido Está voltado para este foco Mas nós estamos ligados em Cristo Estamos ligados no Senhor Estamos buscando o Senhor Estamos adorando o Senhor Estamos encontrando Em nome do Senhor E em Cristo Jesus Nós somos mais do que vencedor A minha irmã vai vencer O meu irmão vai vencer Porque estamos em Cristo Jesus Quem está em Jesus vence, meu irmão Agora quem está no mundo perece Mas Jesus Cristo quer o abençoar Aquele convite Tantas pessoas que estavam ali Oprimidor Enferma Mas quando eles chegaram até Jesus Cristo Jesus expulsou aqueles demônios Expulsou aquelas eternidades E aquele povo Foram liberto E hoje, igreja Não é diferente Porque Jesus não mudou Ele é o mesmo do passado Ele é o mesmo do presente Ele mesmo está aqui nesta noite Ele mesmo está falando com a igreja Eu sou contigo Aleluia Eu sou contigo Aleluia Veja bem, querido irmão Se ele não mudou Ele é o mesmo E se ele é o mesmo que curou no passado Se ele é o mesmo que libertou no passado Ele tem o poder de libertar teu filho, meu irmão Ele tem o poder de libertar tua esposa, meu irmão Ele tem o poder, meu irmão De salvar toda a tua casa Aleluia Às vezes as pessoas pensam assim Estou ouvindo esta palavra Mas como será Que isto vai acontecer Eu digo para você É na hora de Deus É no tempo de Deus É na hora de Deus